Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, beleza? Bom, vamos dar continuidade a nossa sériezinha aqui que tá muito bacana E deixa eu ver em que fase eu estou Olha, eu não sei se agora é um chefão, mas eu tô achando que é hein galerinha Tomara que seja Deixa eu ver, parece que é hein Vamos lá E galera, olha só Apareceu o nome dele, só que eu acabei não prestando atenção Como era o nome dele, mas beleza, vamos lá Vamos ver se a gente consegue derrotar ele né Eu espero que ele seja fraco Olha, agora tá vindo monstros diferentes Olha, esse aqui é uma fera negra né Olha isso galerinha E ela é bem forte hein Forte que eu falo é resistente né Ela é bem resistente Mas beleza, vamos lá Olha, eu acho que eu vou tirar o XLR8 e vou colocar o Sepor Selvagem aqui O Sepor Selvagem é melhor Ok Beleza Ó, e deixa eu ver né Vamos pegar umas cartinhas também Porque já tem um tempo que eu não pego nenhuma cartinha Eita Então vamos lá Pelo menos uma né Porque as cartas agora estão Ficando cada vez Ah, fiz Cai Mas tudo bem Daqui a pouco eu subo lá e pego As cartas estão ficando Cada vez mais difícil né De conseguir Eita, esse bicho Que tá aqui em cima Fica soltando Esses ácidos Nossa galerinha Ixi, eu fui atingido Eita, eita, eita Deixa eu correr Ai, socorro Vou colocar o bala de canhão aqui E vou derrubar Esse bichinho Olha, ele é fraco hein No caso não tem resistência Mas ele é chatinho Muito chato Ok Eita, meu Deus Já vendeu bem E olha que eu nem recebi muito ataque Ok Vamos lá Nossa Aí Agora vamos colocar aqui O pó selvagem né E vamos Em busca Da cartinha Sumou Beleza Ó Tô que descer aqui Com cuidado Para não cair Ok Deu certo E aí galerinha Pegamos ó Bacana Deixa eu colocar aqui O XLR8 mesmo né Será que aqui tem cartinha? Bom, acho que não hein Aqui também não tem nada Só tem energia né Beleza Tem um sofazinho aqui Ah, aqui deve ter hein Aqui em cima Olha, tô achando que aqui tem Agora Para subir aqui Que É difícil Porque o lugar é muito alto E na verdade Eu tenho que subir aqui De qualquer forma Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver o chamo Eita Nem por chama Eu tô conseguindo hein Que beleza Vamos lá O cipó selvagem Piorou E aí galerinha E agora? Subir em cima da casa Será que dá? Ah Beleza É subindo aqui em cima Show de bola Ó Vamos Destruir logo O casulo aqui né Porque Se a gente não destruir Vai continuar vindo Bastante inimigos Então vamos Destruir logo Ok E agora vamos Para o ataque Vamos lá Vamos Derrotar Todos E lá no finalzinho Eita Recebi ó Uma porradona agora E lá no finalzinho Galera A gente vai enfrentar Aquele Opa Ganhamos mais um Poderzinho aqui Triângulo Triângulo E bola Olha Interessante hein Vamos ver Triângulo Triângulo E bola Beleza Deixa eu ver Cadê Aqui Triângulo Triângulo E bola Deixa eu ver O que é que ele faz Ah Que da hora Só que gasta Muita energia E além de gastar Muita energia O alien Fica Meio que caído Né galera Meio que caído Não Ele cai Isso aí Eu posso ser combado Mas é um ataque Bem interessante Eu gostei Deixa eu usar Aqui de novo Ah já morreu Mas vou usar Ah Vendeu bem Sim galerinha O que eu tava falando É No finalzinho Aqui do mapa A gente vai enfrentar Aquele chefão Beleza E galerinha Eu espero que ele seja Ai Nossa 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 Olha isso Ponte falsa Hein Ai Isso aqui vai ser difícil Nossa Ai Deu certo E tem mais Tem mais Socorro Galerinha Que isso Isso aqui é muito difícil Colocar o XLR8 Pra ver se Facilita a nossa vida Né Aí Beleza Conseguimos Nossa Eu pensei que Nessa altura do campeonato Né A gente nem Iria precisar mais Do XLR8 Mas A gente precisa sim Na verdade galera O XLR8 Ele é bem importante Porque Às vezes As portinhas Né Que a gente tem que passar rápido E tal Então O XLR8 É um alien Bem interessante Bem importante Na verdade Agora já o chama O 4 braços É da legalzinha No começo Né Agora a gente Não precisa Tanto Deles assim Não Deixa eu colocar O Esse por selvagem Beleza É bom que Esse por selvagem Tem essa perna Bem Comprida E acaba Atingindo Todos os inimigos Né Que está Ao nosso redor Hehe Isso é show de bola Agora vamos ter que usar ele Aqui né Ok Só não posso virar o bem Hehe Certo Deixa eu ver se eu consigo Pegar energia Aqui Ah na verdade Eu estou é sem vida Mas mesmo assim Se eu perder Essa vidinha vermelha Que eu tenho Com alienígena Eu viro bem Então Eita Olha só Acabei virando bem Só foi falar Hehehe Ai socorro Socorro Eita Nossa Acho que se eu recebesse Aquele ataque Com bem Eu acho que já era Ainda bem que deu tempo De Eu me transformar Bom mas O que é que vocês acham Será que aquele Inimigo É forte Ou fraco He Eu estou achando Que ele é forte Ele fugiu Mas Eu estou achando Que ele é bem forte Ó Deixa eu colocar O bala de canhão Aqui né Ai meu Deus Agora eu vou é correr Hehehe Olha isso galerinha Aí ó O O bala de canhão Cai no chão E essa queda dele A gente acaba recebendo Combo né A gente acaba sendo Atacado Ai Nossa aqui é com Cipó selvagem Vamos lá Beleza Olha tem uma cartinha Ali ó Ai Ah mentira Sério Hehehe Ok Vamos tentar de novo Ó Por enquanto Por enquanto Pegamos uma cartinha Né E se tudo der certo Vamos pegar a segunda Aqui agora Eu acho que vai dar certo sim Né Vamos pensar positivo Aí Hehehe Ah Essas cartinhas Estavam até fácil De encontrar Porque Algumas fases Elas Ficam bem escondidas Certo Não vou seguir adiante Estou destruindo as caixinhas Aqui mas Tem muita necessidade não Que a gente já tem A gente já está com a vida cheia né Então tá de boa Será que tem casulo Se tiver casulo Tem que destruir logo Cadê Ah parece que não tem casulo não Não mas sempre tem vai Sempre tem Cadê Hehehe Deve estar escondido Mas Ah não Tá saindo da terra Olha Deixa eu derrubar logo Esse aqui Esse aqui Joga um ácido Muito chato Será que dá certo De derrotar um monstranho Aqui com o Ben Ah Deu certo sim Hehehe Beleza Isso aí Agora tem dois Hein E belezinha galerinha Belezinha Por enquanto essa fase Tá bem tranquila Pra achar as cartinhas Pra derrotar os monstros Tá bem suave Espero que continue assim Hehehe Agora a gente tem que ver O chefão né O chefão Aí eu não sei Se vai ser fácil Ou difícil Beleza Ah Bala de câmbio É muito top Hehehe Tem mais um Tem Vamos pegar ele Derrubar na verdade Né Ok Esse tornado é muito bom Agora eu vou correr Né Corre 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 Ben Que isso cara Não vacila não Ó lá Ó o poder Ó Cadê Aí Hehehe Ele é forte hein É um poderzinho Muito forte Uau Ixi Deixa eu fugir Deixa eu fugir Eita Meu Deus Ai galera Socorro Ah mentira Sério Nossa O espaçozinho Aqui é muito Muito pequeno Aff Eu fiz Não tinha espaço Pra correr Mas agora a gente vai passar Ó Ganhamos mais outro poderzinho aqui Ahn Vou colocar ele Num bala de canhão mesmo Né Pinball É o que a gente está mais usando A bala de canhão Vamos ver o que é que esse pinball faz Ó Gostei hein Hehehe Mal chato que o bala de canhão Ele cai Olha isso O ruim é isso né Se ele não caísse Porque essa caidinha da gente aí galerinha Quando o bala de canhão cai né É o suficiente da gente receber Um monte de ataque do inimigo Hehehe Deixa eu continuar com meu tornadozinho Na verdade Destruiu o casulo né Eu já estava esquecendo Aí Bom A gente perdeu nesses monstros aqui né Nessas feras Vamos ter cuidado Pra gente conseguir agora Deixa eu correr Ok Eita Hehehe Ó Agora foi fácil Quer dizer Calma Calma Não podemos comemorar a vitória ainda Eita Meu Deus Aí Aí Agora acho que podemos né Hehehe E agora Ok Acho que toda a carteira lá em cima Agora Bora correr Aí Destruiu o casulo né Meu Deus Estou esquecendo Ok Ok Eita Aqui está cheio Hehehe Eita Meu Deus Deixa eu correr aqui 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 não vou arriscar dar até esse bicho pombé né Que a chance de perder é muito alta Ó Aqui com certeza Ah Pronto Hehehe Então galerinha Completamos Opa Portinho abriu aqui Aí Acho que aqui vai aparecer mais monstros Essa fase está cheia de inimigos hein Ah Vamos usar o chama agora hein Tem um tempinho que a gente não usa ele Ok Ok Eita Ei meu Deus Será que o fogo vai acender de novo ou não né É Na verdade Ai Na verdade galerinha Acho que a gente nem precisava apagar Esse fogo né Se a gente não quisesse Certo E aqui é com quatro braços Olha só Hehehe Os alienígenas que a gente não estava usando Agora Estamos hein Esses aliens a gente estava usando no comecinho Do jogo Mas agora a gente precisou usar o chama Quatro braços Olha o tamanho disso aqui hein Isso aqui é o cão formigueiro é Eita Um formigueiro parece Formigueiro gigante Ah o chefão está aí parece hein Ah o homem inseto é Então olha só Parei lá em cima da plataforma Ei galera olha só Ixi parece que ele é Apelão hein Ó mas vamos lá hein Ele não é tão resistente assim não Já tirou um monte de vida dele Hehehe Ai Ele só é forte Ele tira muita vida mas Ele não tem muita resistência não Agora quando eu virar o bem Ih rapaz Só foi falar Hehehe Agora Vamos lá Beleza Está Nossa Apanhei um pouco agora hein Hehehe Ó a vida dele já está no meio Agora vamos correr né Ai Vamos lá Vamos lá É Ele não é Tão difícil assim não hein Hehehe Quer dizer Quer dizer me derrotamos ainda Vamos ver né Ai Eu tenho medo é quando eu me transformo no bem né Porque aí qualquer coisinha eu posso morrer Show de bola Ai 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 socorro Corre bem Nossa Nossa galerinha Nossa 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 Corre bem Tive um problema no meu controle Olha só Meu controle parou do nada Meu Deus Como é que o controle Ia me deixar na mão Eu quase derrotando ele hein Faltando pertinho Faltando pouca coisa na verdade Para eu derrotar ele O controle parou E eu ia perder Hehehe Voltou muito pouco para eu perder Aí Conseguimos Bacana Show de bola Dezessete minutinhos Ok Ok Ferman Eu vou te perguntar uma última vez Onde o animal foi levado a Gwynn? Você está muito tarde Com sua nova base O bom docter está em toda a energia Ele precisa de volta E se tornará a Gwynn E muito tarde A sua garota Não será mais Que uma outra Criatura Em sua menageria Muita Hehehe 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 Beleza Concluímos aqui mais um vídeo É Olha só Eu pensei que a gente Tinha conseguido As três cartinhas Mas não Só conseguimos duas Né Faltou uma Enfim É isso galerinha Finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima Fui E aí E aí Obrigado.